Salve galera, eu me chamo Grong e hoje eu vim ensinar a vocês como fazer um pulo personalizado no Roblox Studio Muito fácil e simples, como sempre né? Bora lá! Então, tamo aqui com o Roblox Studio aberto Já nessa aba aqui ó, na aba inicial, vamos criar uma Base Plate, bora que... Na Base Plate, galera não tem mistério não, é simples Beleza? É... acho que eu vou ensinar as duas maneiras pra não ter erro nesse vídeo, tá legal? A primeira maneira é o seguinte Vocês vão vir aqui ó, em Plugins Depois que vocês virem em Plugins... Não, 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 vamos em Avatar galera, vamos em Avatar, esquece Plugins Vamos em Avatar primeiro que esse vídeo não vai ter corte, aqui vai ser diretão Então fica aqui comigo Ó Vamos aqui em... Construtor de Rig Beleza? Aqui é a ferramenta do próprio Roblox Não precisa instalar nenhum Plugin, beleza? Já vem dentro aqui ó No Avatar, Construtor de Rig Clicou aqui em Construtor de Rig, eu prefiro o R15 que é mais detalhado Eu vou colocar aqui meu Avatar galera Meu Avatation Foi Construir Foi logo dois Apertei duas vezes Beleza, depois que você pegou o seu Avatation Agora você faz o seguinte Você vem aqui ó Vamos colocar ele mais pra cá Pra ficar... pra ficar legalzinho Esse... Esse meu Avatar tá todo emperictado Olha eu mano É cheio de coisa nele Mas peraí, daí dá bom Aqui depois que você fez em... Em... Em Avatar Você vem aqui em Editor de Animação Tá vendo? Editor... De Animação Clicou em Editor de Animação? Clica nele aqui Perfect Pronto Clica nele no teu Avatar galera E depois clica em Editor de Animação Tem que selecionar o Avatar Tá legal? Aqui nós vamos colocar aqui ó Pular Pular Teste Teste Tudo errado Pular Teste Prontinho Aqui tá a nossa linha do tempo Dá pra vocês verem de boa Não dá? Dá sim Dá sim Deixa eu só tirar minha cara daqui ó Deixa eu botar minha cara pra cá Beleza? Porque a gente vai precisar usar ali também Aquela parte ali Essa parte aqui Então vamos lá Botei minha cara pra lá Hum Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos começar a nossa brincadeira Bora lá Aqui Aqui nós vamos fazer uma animação Vamos fazer aqui a animação que nós queremos A minha animação sabe o que eu quero? Eu quero que ele dê um mortal Então vamos lá mano Ó Eu quero que ele dê um mortal Então vamos começar aqui ó Difícil vai ser pegar Pegar meus braços aqui Porque essa Esse dragão aqui que tá em mim Ele meio que atrapalha Tá vendo? Ele atrapalha a coisa Mas tem problema não Tem problema não Nada que vai dar bom Confia que vai dar bom galera Deixa eu colocar minha mãozinha assim Só pra não ficar totalmente Pronto É isso que eu quero Agora vai ser o seguinte ó Aqui é o tronco dele Vamos direto do tronco Aqui tá bom assim Nessa parte aqui ó A gente vai trazer isso pra cá Isso Aqui Na linha do tempo Agora a gente vai fazendo assim ó Ó Trazer isso pra cá Tá vendo galera? Aqui eu tô fazendo o movimento ó Ó Ó Ó Eu quero esse mortal Eu tô fazendo uma coisa rápida Mas não precisa ser necessariamente o mortal né Isso aqui é só pra gente Pra gente fazer o nosso pulo Beleza? Aqui como vocês podem ver ó Já tá feito ó Eu fiz o mortal aqui ó Eu quero que ele faça isso quando eu for pular Tá vendo? Tá vendo galera? Já fiz ó Já fiz a animação Agora Home configuração Aqui em configuração Tem algumas coisas aqui Que vocês precisam saber É Aqui não mexe em nada Aqui é a velocidade de quadros Pode deixar em 30 Não tem problema Aqui é a velocidade de execução Tá em 1% Se você quiser deixar mais rápido Deixa em 2% Vocês vão testando de acordo com a animação E a quantidade de quadro que vocês criaram Beleza? Moda instantânea E o tipo de rotação É isso aqui No momento é só isso Aqui ó Nessa parte aqui galera Tem o loop Não deixa de ativar esse loop infinito Mano Não deixa Não deixa de jeito nenhum Ó O loop infinito tá ativado Fechou? Agora nós vamos ver Vamos ver aqui ó Salvar como Não Salvar como não Publicar na Roblox Beleza? Vamos publicar na Roblox Pula o teste Eu Deixa assim mesmo Enviar Prontinho galera Agora esse ID aqui ó Vai ser muito importante Na nossa vida Beleza? Esse ID aqui ó Copia esse ID Copia esse ID aí mano E deixa ele Deixa ele em algum lugar Depois nós vamos usar ele Beleza? Meu ID tá copiadinho aqui Prontinho galera Ó Eu coloquei o ID aqui no bloco de nota Porque Só pra deixar ali Ele vai ficar no seu Roblox Beleza? Tem como ter acesso Vamos lá Agora É o seguinte Que nós vamos fazer Nós vamos aqui em RIG Tá vendo? RIG Vocês procuram aqui Por ANIMATE Tá vendo? Viu esse ANIMATE aqui galera? Pega esse ANIMATE aqui Copia Copiar Agora nós vamos aqui ó Copiou o ANIMATE Procura aqui Start a player Aqui em Start a charact Scripts Tá vendo? Nós vamos colar aqui Clica com o botão direito Colar em Perfeito galera Depois que vocês fizeram isso Vocês vão fazer o seguinte Clica duas vezes em ANIMATE E vem aqui ó Vem aqui em JUMP Tá vendo? JUMP Aqui nesse D aqui em JUMP Tá vendo? Nesse D aqui ó Nós vamos colar aquele nosso D da humildade Beleza? Lembra aquele D lá Que nós copiamos? Ó Ó Tá aqui Fica aqui que não é só isso Não sai daqui pra fazer isso E depois voltar aqui Já fica aqui Porque tem mais coisa Senão vai dar ruim Senão tu vai botar aí nos comentários Cara não deu certo Peraí Copiei ó Copiou o ID da humildade? Colocou aqui? Beleza Agora vamos pra segunda etapa A segunda etapa Deixa eu voltar pra cá Pode fechar aqui Depois que você copiar Pode fechar Beleza? Não tá com a animação ainda Agora é a segunda etapa A segunda etapa é vir aqui de novo Aqui ó Ao invés de você clicar duas vezes em ANIMATE E abrir o script do ANIMATE Você clica aqui ó Abre aqui do lado aqui ó Tá vendo? Abre aqui do lado e procura JUMP Aqui em JUMP Aqui que tá o segredo Ó Você vai vir nessa parte aqui ó Tá vendo aqui? Onde tá aqui galera? Animation ID Você vai copiar aquele ID aqui também É muito importante isso Copiar Colar Ó Cola o ID aqui Fechou Fechou galera Já tá tudo no esquema Agora é só a gente fazer o teste E Esse vídeo fazer Eu faço a vergonha e não Tô brincando Vai funcionar galera Eu tenho certeza Vamos jogar aqui ó Bora ver mano Ó Fiz aqui direitinho galera Sem Sem Ó Ó Ó Ó Tá vendo? Sem cortar o vídeo Tá vendo galera? Tá vendo como é que é simples? Ó Olha o mortalzinho Que lindo Viu? Olha o ali galera Dando vários mortais Viu? Galera Se vocês quiserem Uma outra maneira De fazer pulos Caso não funcionar Acontecer qualquer problema Deixa aí nos comentários Podem comentar aí Qualquer coisa Que eu Que eu vou tá Que eu vou tá aí Respondendo Espero que tenham gostado Desse vídeo Me chamo Grong Não deixem de se inscrever E ativar o sininho Pra tá me ajudando aqui É isso Tamo junto Se vocês quiserem Se vocês quiserem Tem outro jeito Aqui ó Que é aqui ó Em plugins Aqui tem a O jeito aqui De você abaixar um plugin Que também é muito bom Se vocês quiserem Se esse vídeo aqui Chegar Uma quantidade suficiente Eu faço outro Fui galera Fui hein Tchau